Um ato de fé. Isso é dançar, em comunhão com todo o potencial do nosso corpo. Não importa a idade que a gente tenha, não importa nada. Desculpe, desculpe, Elia. Desculpe, desculpe. Você tá ficando tão bom, Fidelio. Não vai ficar melhor ainda quando você regravar, minha querida. Um momentinho. Alô, Fidelio, quem? Ah, doutor Menoncinha, como está o senhor? Feliz com o resultado do programa? Nós também estamos exultantes. Ah, o senhor quer conhecer Elia Pimenta. Hoje. E vem com boas notícias. Claro, o Celso acabou dizendo não para o nosso investidor. Sim, combinado, doutor Menoncinha. Fidelio. Isso, até mais tarde. Fidelio. Fidelio, você nem para pedir para ele adiantar a boa notícia. Gente, mas que falta de curiosidade. A curiosidade matou o gato. Vai, vai. Tá esperando o quê? Não é isso agora, você desliga o celular. Você é um homem de teatro. Não, eu sou um homem. Imperdoável. Vamos lá. Vamos lá. Eu já marquei um encontro com a Elia Pimenta. Pode deixar, Ninho, mano. Pode deixar. Eu sei lidar com artista, né? Um bando de gente carente. É só falar, eu te amo, sou seu fã. E o dinheiro? Ótimo. Tá certo, então. Até logo. Tá certo. Até já. Ai, por que o Léo não atende? Só dá a caixa postal. Você devia ter deixado um recado. Ele pode estar numa reunião importante? Eu e ele metidos em coisas importantes. Será que nós vamos encontrar tempo para o que realmente importa, que é o amor da gente? Eis um conflito que atravessa gerações. Olha ali, ó.